Saudação povo de Deus, eu salto o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Neste momento estamos aqui reunidos mais uma vez na presença do Senhor para lermos a Palavra de Deus. Essa palavra forte que veio para nos abençoar. Essa palavra que nos encontra no livro de Mateus capítulo 8, versículo 28. Vamos ler junto essa palavra maravilhosa. E tendo chegado a outra banda, a província dos jejecenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados vindo dos sepulcros tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo que temos nós contigo, Jesus, filho de Deus. Vieste aqui para atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando ali, distante deles, uma manada de muitos porcos. E os endemoniados rogaram-lhe, dizendo, se nos expulsas, permite nós que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse, ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Esta palavra nos fala de libertação. Eram dois homens que viviam ali naquela cidade, a qual eles foram se aprofundando numa vida pecaminosa, até que veio chegar nessa situação. Os demônios ali estavam sobre a vida daqueles homens, não deixavam aquelas pessoas serem felizes. E atormentava também os moradores daquela cidade, porque trazia medo a eles. A palavra é muito clara que fala que ninguém podia passar por aqueles locais ali próximo daquela província, daquela cidade. Porque aqueles homens estavam sobrecarregados de demônios. E ali, aqueles demônios fazendo aquela algazarra, além de destruir a vida daqueles dois homens, destruiu os sonhos, destruiu a família deles e destruía também a vida dos moradores daquela cidade, porque atrapalhava em si também os comerciantes, atrapalhava a vida da comunidade. Porque a palavra fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir. A palavra do Senhor é muito clara quando ela fala isso. Por isso que nós devemos seguir a palavra da verdade, a palavra de Cristo, buscar a verdade, buscar o reino de Deus, para que o Senhor possa nos proteger de todo o mal. E ali a palavra nos fala que Jesus ia chegando próximo daquela província, a qual aqueles demônios que estavam sobre aqueles dois homens, falaram que o que veio ter conosco antes do tempo, porque o diabo sabia que a derrota dele estava decretada, porque está escrita diante da palavra do Senhor. Ele já era derrotado, ele sabia o que viria a acontecer com ele. Ele sabia que o Filho de Deus ia morrer para salvar o pecador, para libertar o pecador, para curar aquele que está enfermo. Ele sabia que Jesus ia se manifestar contra todas as obras do mal. E aí Jesus, olhando, foi expulsar aqueles demônios. E aqueles demônios rogaram para que deixassem eles entrarem naquela manada de porcos. E aí quando o Senhor falou, E aí quando o Senhor falou, ide, aqueles demônios foram sobre aqueles porcos, e aqueles porcos ali não aguentaram aquela carga de demônios, e se jogaram do abismo. O que eu quero falar para vocês, na importância desta palavra, é que Jesus se manifestou. A palavra é muito clara que Ele se manifestou para trazer a paz, a tranquilidade, a felicidade para a nossa vida, para a vida de todo aquele que crê. E nessa noite eu estou passando uma situação que está escrita na Bíblia de dois homens que estavam ali numa vida de sofrimento, estavam vivendo o inferno em vida. Eu quero falar para você que o Senhor é Deus poderoso na nossa vida para mudar a vida, o quadro da vida de todos. O Senhor muda o quadro da vida do homem e da vida da mulher e transforma. O ser humano pode estar por baixo, o Senhor faz ele subir, coloca ele em cima. O Senhor exalta o humilhado. O Senhor se manifestou para curar a enfermidade. Muitas vezes não tem dado nada certo na sua vida. Muitas vezes é porque tem pessoas que lançam palavras maldosas contra nós. Tem pessoas até mesmo que estão próximas de nós, que têm inveja do nosso sucesso, do seu sucesso. Quantas vezes você tem feito planos e seus planos têm ido de água para baixo. Eu quero te falar que nesta noite esta palavra está fortificando a tua vida. Jesus está dizendo aqui que ele veio para te dar a paz e te libertar de tudo aquilo que te oprime, de tudo aquilo que te faz sofrer. Essa enfermidade é espiritual. Muitas vezes as pessoas sofrem de enfermidades, de problemas a qual está exposta. Mas é porque tem uma enfermidade espiritual. O que é enfermidade espiritual? A falta de Jesus. Porque só Jesus é que preenche, o homem preenche a mulher de felicidade, de alegria, de salvação. Só Jesus pode dar a verdadeira alegria, que é a alegria no Espírito Santo. Porque ele disse, eu vou, mas vou deixar o Consolador. É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele quer fazer morada em tua vida. Ele quer te dar força. Ele quer renovar as tuas forças, para que você possa ser um vencedor. Essas muralhas, elas têm que cair por terra. Os seus sonhos não podem ficar parados. Entendeu? Jesus, ele quer mudar a sua história. Assim como aqueles homens ali, que passavam por aquela situação, a qual muitos olharam e falavam, não tem mais jeito. É daí para a morte. Porque não tem mais jeito. E se tratando daquela época, até hoje, não tinha mais jeito. Mas só o jeito que veio ali, a luz que brilhou, que foi a salvação, que é Jesus, que veio neste mundo aqui, por nós. Que ele disse para o Pai, Pai, envia-me. E o Senhor enviou o teu filho, porque o mundo, ele estava nas trevas. O mundo, a palavra é bem clara, que fala que o mundo estava nas trevas. Mas o Filho de Deus se manifestou. Os reis do Oriente, quando viram ali, aquela estrela brilhando. Eles viram aquela estrela brilhando. É a luz, é a salvação, é vida que vinha no mundo. A verdadeira paz. O príncipe da paz nascia naquele momento. Para trazer a verdadeira paz, a luz, a salvação. E hoje nós temos esse direito à salvação. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele é tão misericordioso, que o ladrão que estava ali, que creu na palavra dele, ele disse, Senhor, Quando entrares no paraíso, lembra-se de mim. E o Senhor disse, em verdade vos digo, que hoje ainda estarás comigo no paraíso. Olha para você ver a salvação. O Senhor, ele quer a salvação para a tua vida. O Senhor, ele está preparado para perdoar os seus pecados. Porque ele diz na palavra dele, só ele tem o poder de perdoar os pecados. Só ele tem o poder de dar salvação. Só ele tem o poder de mudar o quadro da tua história. Então, eu te apresento esse Jesus. Esse Jesus que quer trabalhar profundamente na sua vida, na sua família. Ele abre porta onde não há porta. E a palavra do Senhor, que nos traz aqui nessa noite, é um conforto forte. Eu estou sentindo aqui a magnitude do poder, do amor de Jesus. Porque ele disse que ele amou o mundo de tal maneira, que deu a sua vida por nós. Quando o Senhor olha lá de cima, ele não vê prédio, ele não vê carro, ele vê a tua alma. Porque ele te ama, ele te quer. Você é uma ovelha. Você é uma ovelha que o Senhor quer trazer a salvação. Porque ele diz, eu sou o bom pastor que dê a vida pelas minhas ovelhas. E ainda que tenha 99 e uma fique para trás, ele irá atrás, irá buscar, porque ele é o bom pastor. Aleluia, glória a Deus. Jesus te ama. Ele te traz a salvação. Glória a Deus. Então, chega de sofrer. Nós estaremos aqui todos os dias trazendo o vídeo abençoado da palavra de Deus, a qual você vai se alimentar espiritualmente desta palavra. E o Senhor nos disse na palavra dele. Nessa palavra maravilhosa, ele disse que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, glória a Deus. É só essa palavra que tem o poder para libertar, curar. É só ela que restaura. Ainda que seus sonhos estejam parados. Quantas vezes você deita na tua cama e pensa em fazer alguma coisa, mas chega de manhã, você sente aquele peso, você sente aqueles pensamentos assim, dizendo que você não vai conseguir. Quem é você? Eu quero dizer, isso é pensamento maligno. Os pensamentos, aleluia, que são pensamentos do bem, pensamentos do Senhor, são coisas boas para você. Porque ele diz na tua palavra, aquele que vi até ele de maneira alguma, ele irá dispensá-lo. Ele irá salvar. Ele vai fazer uma obra profunda na tua vida, espiritual, na tua vida material, na tua vida conjugal. Você vai ver o Senhor trabalhando. Eu lhe convido nessa noite, neste momento, neste vídeo, a você procurar uma igreja mais próxima da tua casa. Vá à igreja mais próxima da tua casa, e ali você entrega a tua vida ao Senhor. Chega de depressão, chega de sofrimento, chega de pensamentos malignos, pensamentos que vêm para fazer algo contra a tua vida. Pensamento de fraqueza, pensamentos assim que nada vai dar certo, mas vai dar. A tua vida, ela tem um significado. Você nasceu nesse mundo, foi para ser vitorioso. Muitas vezes teus sonhos estão parados, aquela faculdade, aquela vaga de emprego, que tanto você lutou, você está desanimado, você não quer mais sair de casa procurar, você não quer mais ir na igreja. O Senhor ressuscita nessa noite, os teus sonhos. E os teus sonhos, Jesus vai fazer se transformar em realidade. Sabe por quê? Porque você está dando um passo para Ele. Essa lágrima que desce sobre o teu rosto, é o Espírito Santo de Deus, te convencendo que você precisa dele. Você precisa do Espírito Santo, você precisa da Palavra, você precisa de Jesus. Jesus te alimenta neste momento, que é esse alimento espiritual, que é a Palavra de Deus. Então, procura uma igreja mais próxima da tua casa, cultue ao Senhor. Nós estaremos aqui todos os dias, trazendo um vídeo novo. Vai ter todo dia um vídeo, com uma palavra diferente. Uma palavra que vai te confortar, um aprendizado, uma palavra de ânimo. E você vai ver que essa sementinha que está sendo plantada em seu coração, ela vai crescer, vai virar uma árvore, e vai dar frutos. Você vai ser uma vitoriosa, você vai ser um vitorioso. Receba esta palavra profética, em nome de Jesus. Amém? Um abraço a todos os irmãos que estão visualizando os vídeos, irmãos que estão dando like, os irmãos que estão se inscrevendo no canal. Amanhã estaremos aqui, trazendo mais um vídeo. e eu também vou orar nessa noite por todos os irmãos que estão também aqui no grupo, do WhatsApp, que estão pedindo oração. Os irmãos do Facebook, estarei orando por todos os irmãos, os irmãos do grupo. Deus abençoe a vida de vocês. Vocês são muito importantes aqui para o canal Povo de Deus. O canal Povo de Deus necessita muito de você. E que você possa compartilhar essa palavra, para que o Senhor possa chegar a mais vidas. Porque tem pessoas aí necessitando de ouvir a palavra do Senhor. E esse canal, ele foi montado aqui, para levar a palavra de Deus, para levar o Evangelho. E aonde essa palavra chegar, ela está trazendo a salvação. Já estou vendo aí pessoas pedindo oração, pessoas surpreendendo mesmo, pessoas pedindo oração aí, para a família, para a vida conjugal, vida material. E o Senhor, Ele está abençoando. Vocês vão ver que no termo dessa campanha, vocês vão ver aqui no termo dessa campanha, Deus operando sinais e maravilhas. Porque você vai ver a diferença do poder de Deus na sua vida. Entendeu? O que estava parado, o Senhor vai tocar. O Senhor vai levantar. O Senhor vai ressuscitar. O Senhor vai dar ânimo. O Senhor, Ele ressuscita a tua fé, que estava parada. O Senhor vai fazer um milagre na tua vida. Você vai ver que no termo dessa campanha, todo o mal está caindo por terra. É no poder do nome de Jesus. Que Deus abençoe você e sua família, e todos os teus projetos. A paz do Senhor e fique com Deus, e amanhã estaremos aqui de novo. Amém? A paz do Senhor. Amanhã estaremos aqui trazendo um vídeo abençoado. abençoado. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor. Fiquem com Deus.